Vamos embora. Em seguida, pessoal, a advocacia pró-bono, ela não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais. É também um requisito. Se ela for utilizada, ela é ilegal? Sim. Configura infração disciplinar? Também sim. Em seguida, beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Então, fins político-partidários, captação de clientela ou para instituições que visem esses fins, sinto muito, é proibida a advocacia pró-bono. Desconfigurar a advocacia pró-bono responde disciplinarmente perante o estatuto, perante o Código de Ética. Então, basicamente, sobre a advocacia pró-bono é isso. Voluntariedade, gratuidade e eventualidade. Proibido com esses fins político-partidários, proibido com os fins de captação de clientela. Eu acho que pode ser um foco dessa prova. Ah, que ele fez isso com o fim de captar clientela, já que ele é recém-formado. Proibido. E tanto pode ser para pessoas naturais, quanto para pessoas jurídicas. Sigilo profissional. Vamos lá. Rafael, o sigilo profissional é de forma... Ele é absoluto? Pode ser uma pergunta de prova. Ele é absoluto? Não. Por que não é, Rafael? Rafael, o Código de Ética discriminou que o sigilo profissional é de ordem pública. Como que não é absoluto, Rafael? Porque a própria pessoa que redigiu o Código de Ética estabeleceu que, havendo grave violação à vida ou à honra, ou quando você for afrontado pelo próprio cliente, você pode romper o sigilo profissional. Se eu rompo de forma gratuita o sigilo profissional, qual é a consequência jurídica no termo de sanção disciplinar? Pessoal, infelizmente, eu sou meramente censurado. Ser censurado implica dizer que eu estou proibido de advogar? Não. A censura não impede o exercício profissional, somente a suspensão e a exclusão. Ok? Artigo 36 na tela, então. Pode lançar aí, por favor. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza, entre advogado e cliente. Então, WhatsApp, e-mail, conversa no telefone, são todas confidenciais, todas sujeitas a sigilo. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete também às regras de sigilo profissional. Beleza. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais. Agora a prova trouxe isso, o Código de Ética. Sob situação de justa causa. Então, agora ele falou que o sigilo é de ordem pública, vírgula, salvo situações de concreta justa causa. Que configurada a hipótese de grave ameaça do direito à vida, a honra ou que envolvam o quê? Defesa própria. Ok? Teve um caso meu mesmo, em que num processo criminal no qual eu sou acusado, eu tive que romper o sigilo profissional. Eu comuniquei ao cliente? Não. Por quê? Eu precisava fazer a minha defesa no procedimento. Nesse caso, então, eu fui obrigado a apresentar a conversa gravada que eu tinha com o meu cliente para demonstrar a inexistência de prática de crime por parte deste advogado. Ok? Rafael, caiu, inclusive, uma questãozinha envolvendo um advogado que foi procurado por um marido dizendo que ia matar a esposa por uma situação de, possivelmente, tipo isso. Nesse caso, o advogado recebe a consulta, recebe a informação de que o marido vai matar a esposa. Ele deve ficar calado por causa do sigilo profissional? Não. Está aqui diretamente. Houve ameaça do direito à vida. Ele não praticou nenhuma infração disciplinar ao contactar a polícia e informar essa possível prática de crime. Seria a primeira hipótese em que premunição, um fato anterior ao tipo, seria responsabilizado. Difícil. O Chiquinha ia ficar doido nesse ponto. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Então, sempre. Eu não tenho aqui a faculdade. Eu devo recusar a figurar como testemunha. Sempre. Publicidade. Nona dica aí. Cabano. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar por descrição e sobriedade. O código antigo falava que tinha que ser discreto e moderado. O código novo falou que tinha que ser discreto e sóbrio. Tudo tem que ser discreto e sóbrio. Então, nada que seja espalhafatoso, tudo que seja muito absurdo, não será compatível com as diretrizes da publicidade, da advocacia, segundo o nosso código de ex-disciplina. Então, não pode a divulgação pessoal, em hipótese alguma, visar o que? Captação de clientela ou mercantilização da profissão. Rafael, então, não posso fazer um link patrocinado no Instagram, objetivando a contratação de algumas pessoas? Não. Agora, eu posso fazer um Facebook, um Instagram do escritório? Posso. Desde que as minhas publicações não sejam para captar. Ah, ganhei a causa tal, ganhei o habeas corpus tal. Isso não é possível, porque isso visa a captação de clientela. Vamos lá. Meios de publicidade. Isso eu acho que pode ser cobrado também. Meios de publicidade, artigo 40 do nosso código de ética e disciplina. Veiculação da publicidade por rádio, cinema e televisão. Sinto muito. Não é permitido isso. Rafael, mas nem a TV Justiça? Não. Ok? Não há divulgação de escritório de advocacia na TV Justiça. Há em sites específicos, como Conjur, como Migalhas, dizer o direito. Porque são sites relacionados estritamente ao direito. Agora, sites que visem outra clientela, você não pode divulgar. Uso de outdoor, painel luminoso ou forma assemelhada de publicidade. O padrão é que não posso. Outdoor nem painel luminoso. Aí vem o parágrafo único. Cuidado. Olha só o parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação de escritório, é permitida a utilização de placas, painel luminoso e inscrição em suas fachadas. Desde que respeitadas, o que? A sobriedade e a descrição. Mas, se a pergunta da prova for, pode outdoor? Isso não pode de jeito nenhum. O que está permitindo aqui é placa, painel luminoso e fachada em muro. Desde que respeitado sobriedade. O outdoor ainda permanece proibido. Inscrições e muros, beleza? Divulgação de serviço de advocacia, juntamente de outras atividades. Ou a indicação de vínculos entre umas e outras. Posso falar medicina e direito? Posso falar contabilidade e direito? Não. Divulgação em conjunto, jamais. Fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos. Publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de televisão, rádio ou vinculação em matérias da internet. E aí? Participei de programas de televisão, rádio, fiz uma coluna no jornal. Qual que é a única forma que eu posso divulgar o meu nome? Através de e-mail. Rafael, falei o nome do escritório, falei eventualmente o telefone do escritório? Errado. Foi antiético. Responde por infração disciplinar. No caso, censura, tá? Infelizmente. Utilização de mala direta. Distribuição de panfleto ou formas assemelhadas de publicidade. Coentú de captação de clientela. A FGV já trouxe. Posso fazer divulgação no sinal de trânsito? Posso entregar folder realmente a clientes que não autorizaram ou não solicitaram aquela divulgação? Não. Então só posso enviar para cliente que solicitou ou autorizou previamente. Oi. Um banner em qual site? Rafael, lá no Conjur, existe sempre a divulgação do banner do escritório. Lá é possível? Sim. Porque é uma divulgação exclusiva ao público-alvo do direito. Agora, você pode fazer isso no site do Carrefour? No site geral? Não. Ok? No Conjur, você pode. Tem lá a matéria e sempre vem a vinculação ao nome do escritório, o banner do escritório. Lá você pode fazer divulgação. Porque lá é um meio exclusivo. Ok? Deixa eu terminar? Porque nós em tese já superamos. Eu vou superar uns minutinhos aí. Vamos lá. Olha só. Artigo 42, pessoal. Eu estou proibido, enquanto advogado, a fazer o quê? Responder com autoridade, consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação. Estou proibido também de debater em qualquer meio de comunicação, causa sob patrocínio de outro advogado. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Uma vez eu recebi no escritório, a divulgação de outro escritório estava lá no final da última folha. Cliente do escritório. Estava lá, sadia, perdigão, é possível? Jamais. Você não pode nunca expor a sua lista de clientes proibido aqui pelo nosso Código de Disciplina. Jamais. E não posso também me insinuar para reportagens ou declarações públicas. Então, olha só. O advogado que eventualmente participar de programas de televisão, rádio, entrevista, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos. Os fins são sempre esses, esses três. Ilustrativos, instrutivos e educacionais. Se visar a captação de clientela, está proibido. Ou seja, eu posso participar de programas de televisão, eu posso participar de programas de rádio, desde que seja com esses fins, sem captação de clientela. Quando o advogado for convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico, de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional. Bem como de debater caráter sensacionalista. Ou seja, balanço geral, TV Verdade, esquece aquilo, ok? E venha para a prova. Aquilo é outra coisa. Na publicidade profissional, o cartão de visita, pessoal, infelizmente ou felizmente, não sabe, né? Não pode ter a sua foto, ok? Algumas pessoas gostam disso, não sei porquê. Mas só deve constar no seu cartão de visita, está aí, ó, artigo 44. Seu nome, enquanto advogado, o número de inscrição e a menção da sociedade que você faça parte, ok? Então, nome ou da sociedade, o número de inscrição ou número de inscrição da sociedade. Rafael, segundo, está aí, inclusive, logo em seguida, eu posso, traz aqui para mim, eu posso no meu cartão de visita, na minha publicidade, de modo geral, eu posso expor cargo anteriormente ocupado? Não, não posso. A não ser que seja professor universitário. É o único cargo que, mesmo que eu já tenha deixado de atuar, eu posso fazer menção. Ex-professor universitário. Agora, eu posso fazer menção a títulos de graduação? Por exemplo, doutor em Direito, pós-graduado, isso eu posso perfeitamente. Mas eu não posso fazer menção, ex-ministro, ex-embargador, isso não. Agora, ex-professor universitário ou professor universitário, isso é possível, ok? Isso exatamente foi o objeto da última prova. Vamos lá, acelerar um pouquinho aqui a publicidade. Olha só. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes. Quais? Descrição e sobriedade. Beleza. Qual que é o caráter sempre? Instrutivo, educativo e... E aí, pessoal? De instrutivo, educativo e informativo. Isso aí. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive com envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Aí eu recebo no meu celular. Você tem conta inativa do fundo de garantia. Venha, nos procura. Isso é o quê? Isso é o quê? Fério de morte o código de ética porque visa efetivamente a captação de clientela. Exatamente. Também é incorreto. Vamos ver. Processo plenar. O que pode cair sobre isso? Vamos lá. Pessoal, processo plenar. Regra, sigilo. Ele é sempre sigiloso. Sempre. Sempre. E quando que ele vai se instaurar? Qual é o início do processo plenar? Com a representação. E a representação pode ser, como está na tela aí, artigo 55 do nosso código de ética e disciplina, de ofício ou mediante representação. A instauração de ofício, ou seja, pela própria OAB, vai se dar em função de conhecimento do fato. Mas esse conhecimento do fato tem que ser o quê? Obtido por fonte idônea. Fonte idônea é considerada denúncia anônima? Não. Então, a primeira hipótese de arquivamento do processo plenar é denúncia anônima. Então, Rafael, eu não posso deixar de mencionar o nome e qualificação civil da pessoa? Não. O representante sempre tem que se identificar. Rafael, eu, advogado, posso representar contra outro advogado? Posso perfeitamente. É possível isso. Artigo 56. A representação será formulada para quem? Ou para o presidente do conselho seccional, ou para o presidente da subsessão. Por escrito ou verbal. Devendo, por último, nesse caso, ser reduzida em termo. Então, a representação pode ser verbalmente, desde que reduzida a termo, ou por escrito na OAB. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética para instaurar o processo ético, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente. Então, cuidado. Traz aqui comigo. A função primordial do Tribunal de Ética é julgar os processos disciplinares. O Código Antigo não permitia ela instruir os processos disciplinares. Só que agora é possível que, além de que ele julgue os processos, ele também instrua. Mas, cuidado. Se o Tribunal de Ética for instruir o processo disciplinar, não pode ser o mesmo julgador que vai o quê? Analisar o procedimento ao final. Então, se um conselheiro for designado para instruir no Tribunal de Ética aquele processo disciplinar, não pode ser o mesmo que vai inaugurar a fase de julgamento. Tem que ser um novo. Artigo 70 do Estatuto agora. O poder de punir os inscritos será sempre do conselho seccional, de onde aconteceu a infração. E, ao mesmo tempo, ao Tribunal de Ética e Disciplina vai caber a fase de julgamento. Todos os dois. Tanto o conselho quanto o TED, que vai punir ou que vai julgar, são todos de onde aconteceu a infração. Beleza. Artigo 58 do Código de Ética e Disciplina. Agora. Recebida a representação, o presidente do conselho seccional ou da subseção, designa relator. Para quê, pessoal? Para presidir a instrução processual. Como está aí. Já falamos sobre o Tribunal de Ética. Os atos de instrução processual poderão ser delegados ao Tribunal de Ética, conforme dispuser o regimento interno do conselho seccional. Caso em que caberá o seu presidente, por soteio designar, relator. Então, quem julga o TED, mas ele também pode instruir. E quem sempre pune o conselho seccional, de onde praticou a infração. Essa pode ser uma pergunta visando realmente pegar os alunos. Essa aqui você tem que decorar. Olha só. Se a representação for contra membro, membro do Conselho Federal, ou presidente de conselho seccional, quem vai processar e julgar isso é o Conselho Federal. Mas não o próprio presidente, mas a segunda câmara reunida em sessão, plenária. Pessoal, no Conselho Federal, nós temos três câmaras. Uma presidida por seu secretário-geral, a segunda câmara dirigida por seu secretário-geral de junto, e a terceira câmara dirigida por quem? Pelo tesoureiro. Essas câmaras têm cada uma competência. Nesse caso, representações contra presidente de conselho seccional e membro do Conselho Federal, todas serão julgadas perante a segunda, câmara. Eu trouxe para vocês a competência de cada um, só um pouquinho. A representação também, olha só, de membros da diretoria do Conselho Federal, ou seja, presidente do Conselho Federal, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral de junto, tesoureiro, contra essas pessoas, quem vai julgar é o Conselho Pleno do Conselho Federal. Está aí, artigo 58 do nosso Código de Ética. E, em seguida, não só os membros da diretoria, os advogados, o Rui Barbosa, também vão ser julgados pelo Conselho Pleno. Rafael, o que é o Conselho Pleno? Pensa num trem, foda, é ele. Ok? Ele é o máximo conselho perante a OAB. Ok? Quem preside o Conselho Pleno? Pessoal, o Conselho Pleno, ele é presidido pelo presidente do Conselho Federal. Ok? Então, vamos lá. A representação contra dirigente de subsessão é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Então, foca aí nesse artigo 58, parafixo quinto, que eu aposto que ele vai cair. Aí, ó. Aí, esse trem é de meio de doido, eu confesso. É doido. Eu estava um dia em casa à toa, falei, vou fazer uma sigla. Fiz. Tá aí, ó. Compete a primeira câmara do Conselho Federal. IDP ou PID. Tá aí, ó. Olha só. Primeiro A. Se eu for envolver o tema do recurso. Então, pensa o seguinte. As câmaras do Conselho Federal julgam recursos. E os temas dos recursos devem ser atividade da advocacia, letra A. E, inscrição nos quadros da UAB. Direitos, incompatibilidades, prerrogativas estagiárias e impedimentos, quem vai julgar é a primeira câmara. Beleza. Então, IDP, quem julga? Primeira câmara. Vamos lá. Tirou a foto? Vamos embora. Aí tem mais doido ainda. Segunda câmara é o CID. Aí eu estava com fome no dia ou o EDIS. Tá aí, ó. EDIS Feinburga. Decidir recursos sobre ética, deveres, infrações e sanções. Essa é a competência da segunda câmara. Ok? Tá aí, ó. CID, sanções plenárias. Se o tema do recurso for sanção, infrações, deveres e ética, quem vai julgar será sempre a segunda câmara. Beleza. Terceira câmara, EZOI. É óbvio que ninguém vai lembrar disso. É óbvio. Mas tá aí, meu amigo. Um dia você usa isso aí. Compete a terceira câmara. Decidir recursos sobre o EZOI. Estrutura, da UAB. Sociedade de advogados. Advogados associados. Advogado empregado. Órgãos e processo eleitoral. Ok? Então, envolveu eleição, órgãos, estrutura e sociedade de advogados, advogado associado, etc. Todos serão na terceira câmara. É difícil cair. Se cair, chuta, né? Porque você decorar isso aí, né? É foda. Agora, essa é fácil. Essa não vem não, que pelo amor de Deus. Ó, essa é tranquila. Pensa o seguinte. Eu posso recorrer dentro da UAB? Sempre. Eu sempre tenho o direito de recorrer dentro da UAB. Só que, os recursos padrão, todos têm efeito suspensivo. Exceto o ESC. Aqui é a tecla de computador, né? Para o ciclo que você vai lembrar, né? Aí, ó. Se o tema do recurso for eleição, suspensão preventiva, ou cancelamento de inscrição, obtido com falsa prova, o recurso tem efeito devolutivo. Então, padrão. Prazo para recorrer dentro da UAB? 15 dias. Padrão. O recurso tem efeito suspensivo. Se for o ESC, não tem efeito suspensivo. Acabando, gente. Vamos lá. Dicas finais. Não morra até a prova. Não, não estou brincando. Vamos lá, pessoal. Esse artigo... Estão acabando mesmo. Mais três slides. Vamos lá. O que vocês vão fazer até meia-noite? Nada. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos ensinar. Vida social não existe. A UAB te tirou isso. A UAB te tirou isso. Estou brincando. Vamos lá. Pessoal, por que eu acredito... Vamos lá. Por que eu acredito nesse artigo, 145, Regulamento Geral? Porque ele foi alterado recentemente. Por quê? Por uma questão envolvendo as mulheres, etc. Dia da Mulher. Olha só. Esse artigo falava Conferência Nacional dos Advogados. Em razão do Dia da Mulher envolvendo essa questão feminista, a UAB decidiu mudar. Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Para também contemplar as mulheres. O que é essa CNA? Agora, chamada CNA-B. Conferência dos Advogados. É um órgão pessoal, meramente consultivo do Conselho Federal. E o que ele faz? Basicamente. Ele traz estudos e debates sobre o Conselho Federal, sobre o UAB de modo geral. E ele faz o congraçamento dos advogados. Festas, etc. Ok? Então está aqui. Conferência Nacional. É um órgão. O que pode perguntar? Que órgão é esse? Órgão consultivo máximo do Conselho Federal. Em seguida. De quanto em quanto tempo que essa Conferência Nacional acontece, Rafael? No segundo ano do mandato. Rafael, então, de quanto tempo nós temos eleições na UAB? De três em três anos. Sempre no segundo ano do mandato você terá a CNA. Em seguida. Tem por objetivo estudo e debate de questões e problemas que digam respeito às finalidades da UAB. Beleza. As conferências da advocacia dos estados e do DF são órgão consultivo dos conselhos seccionais, reunindo-se da mesma forma no segundo ano do mandato. No primeiro ano do mandato, do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, decide-se data, local e tema da conferência. Ok? Então, sempre. No primeiro ano. No segundo ano, ela realiza. No primeiro ano, decide data, local e tema. Sempre. Em seguida. Ela profere algumas conclusões. Aí, algumas provas já falaram assim, que as conclusões da CNA são de caráter obrigatório. Todos os conselhos devem cumprir. Não. São de caráter de meramente o quê? Recomendação. Ok? Pegam lá o artigo 45, até, se eu não me engano, o 148, por favor. Ok? Penúltimo slides. Penúltimo. Vamos lá. Os órgãos da UAB, seja qualquer um que seja, qualquer órgão, não pode se manifestar sobre questões de natureza pessoal, exceto em caso de homenagem a que tenha prestado relevante serviço à sociedade ou à advocacia. Por que você não pode fazer nada de natureza pessoal? Para evitar o quê? Promoção pessoal. Ok? Em seguida. Paráfro único do artigo 151 do Regulamento Geral. As salas e dependências dos órgãos da UAB não podem receber nome de pessoas vivas ou inscrições estranhas às suas, finalidades. Então, sempre que fala lá, Aerosvaldo Campos Pires, sempre pessoas mortas. Ok? Aerosvaldo morreu, né? Se não. Advogado Rui Barbosa. Bom, pessoal, quem que é um advogado é o Rui Barbosa? É o cara. Por quê? Essa medalha Rui Barbosa é a maior conferenda atribuída a um advogado no cenário brasileiro. E é tão bacana essa medalha Rui Barbosa que, inclusive, você ao recebê-la, você passa a ser um membro honorário vitalício do Conselho Federal. A partir de agora, você pode participar de todas as sessões do Conselho Pleno da UAB. Então, você passa a ser, além de você ter sido o cara, você passa a ser ainda mais. Ok? Então, você passa a ser membro honorário vitalício do Conselho Pleno do Conselho Federal. Ok? E mais, pessoal, a diferença é que só pode ser concedida essa medalha uma vez por cada mandato do Conselho Federal. Então, nós temos um advogado a cada três anos. Então, realmente, é muito bem selecionado esse advogado Rui Barbosa. Além de se tornar membro honorário vitalício. Aí fala, será entregue ou homenageada em sessão solene. Perfeito? E, por fim, algumas pessoas me pediram isso, eu trouxe aí na tela. Rafael, dentro do Conselho Federal, quem tem voz e quem tem voto? Vamos lá? Participações nas sessões do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. Onde está isso, Rafael? A partir do artigo 62 do Regulamento Geral. Quem tem voz? Presidente do Conselho Federal. Bom, pessoal, infelizmente, o presidente do Conselho Federal, ele só vota em caso de empate. Por quê? Porque o presidente do Conselho Federal, traz aqui para mim, ele é o único cargo que não precisa ser um Conselheiro Federal eleito. Único, único cargo. Ele pode ser um advogado convencional, chegar lá na sede do Conselho Federal e falar assim, eu quero me tornar presidente do Conselho Federal. Ele tem esse direito. Ok? Por que ele não precisa ser um Conselho Federal eleito? Beleza. Dessa forma, ele só tem o infamado voto de Minerva, voto de qualidade. Só vota se der empate. Ponto. Conselheiro Federal. Pessoal, o Conselheiro Federal, além dele ter voz, sempre, sempre tem voz, ele também tem direito a voto. Agora vamos lá. Pessoal, os votos, normalmente, no Conselho Federal, são exercidos por delegação. Como assim, Rafael? Traz aqui para mim, fera. Cada Conselho Seccional, cada Conselho Seccional, forma uma delegação que é composta no Conselho Federal por três conselheiros federais eleitos. Ok? Então, no Conselho Seccional, ao você se candidatar a Conselheiro Federal, você vai integrar uma delegação, por exemplo, a Delegação Mineira, que são três conselheiros federais que representam Minas Gerais. Beleza? O voto no Conselho Federal normalmente é feito por delegação. Como assim? Ora, se eu tenho três conselheiros, sempre vai ser por maioria. Então, Minas Gerais votou a favor disso. Espírito Santo votou a favor daquilo. É sempre por delegação. Se um ficou insatisfeito, sinto muito. O voto é por maioria. Mas não, Rafael. O infeliz aqui faltou. Ficou um a um. Não teve consenso dentro da delegação. O que acontece com esse voto? Esse voto é invalidado. Então, pense o seguinte. O voto é sempre por delegação, mas por maioria. Se der empate, ele é invalidado. Invalidado. Rafael, mas quando que o Conselheiro Federal, na vida dele, pode votar individualmente? Está aí na tela. Pessoal, ele só vai votar no caso de ser individual para eleger a diretoria do Conselho Federal. Então, está aí na tela. O voto sempre por delegação. Ele será individual se eu estiver montando a diretoria do Conselho Federal. Ou seja, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral-adjunto e tesoureiro. Fora isso, sempre por delegação. Rafael, a votação que está acontecendo interessa o Conselho de Minas Gerais. O Conselho de Minas Gerais vai participar da votação? Participa. Mas como ele tem interesse, ele não vota. Ele só opina. Ok? Ou seja, ele só tem voz. Se houver divergência dentro da delegação, ele é invalidado. Então, beleza. O Conselho Federal tem voz e voto. Ex-presidentes, pessoal. Ex-presidentes do Conselho Federal. Eles têm sempre voz. Todos. Todos têm voz. Agora, se o camarada foi empossado antes do Estatuto, ok? Antes 5 de julho do Estatuto, que é a dada da publicação do Estatuto da OAB. Ou ele estava exercendo a presidência da OAB durante a publicação do Estatuto, ele tem direito a voto, equivalente a uma delegação. Então, pensa. O presidente tem sempre voz. Se ele for anterior a 94 ou durante 94, ele também tem direito a voto. Ok? Então, sempre voz, com algumas exceções de voto também. Presidente do Conselho Seccional. Ele pode participar das sessões do Conselho Federal. Só que ele tem que ficar somente com voz. Sinto muito. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. É um órgão de representação de classe dos advogados. Ele pode participar da sessão? Pode, mas somente com voz. E, em seguida, os advogados Rui Barbosa, com a medalha Rui Barbosa, somente também com direito a voz. Ok? Pessoal, foi muito rápido, confesso, mas é para tentar abarcar o maior número de questões possíveis. Tente, realmente, rever a aula para, quem sabe, por osmose absorver alguma coisa. Estou por e-mail professor.rafaelmoura.com.br cedendo-me a apostila, que pode servir aí de ajuda nessa reta final. Também, em caminho, estatuto, regulamento geral e código de ética para quem não tem ainda. Quem não tem, talvez, seja insano, mas estou à disposição também. E pelo Instagram, Rafael Moura 84, ou pelo Facebook, Rafael Moura. Ok? Façam uma boa prova, se Deus quiser. Estejam tranquilos. Perfeito? Acessem o nosso canal do YouTube, Supremo TV, ou acessem o site, posteriormente. No mais, boa sorte, vão com Deus aí. Muito obrigado por tudo. Abraço. Tchau, tchau.